Salve moleque da geração gamer na parada e começamos mais um vídeo da Master com Corinthians Olha só o que temos, Felipe Coutinho, 30 anos, 81 de over, Arrascaeto, 82 com 28 Vocês comentaram e muito cara, eu perguntei se a gente deveria focar em um camisa 10, um novo camisa 10 E nesse episódio a gente vai resolver essa situação Bora conferir o que temos hoje, a estreia no campeonato brasileiro com um dos favoritos O Atlético Mineiro, além da gente também, a gente tem moral nesse campeonato, o último vice-campeão Vamos pegar o Caracas também na quarta rodada do nosso grupo da Liberta Grupo esse que o timão lidera 100% 9 pontos e uma vitória contra o Caracas Nos garante a vaga para as oitavas com duas rodadas de antecedência Também bora pegar o Grêmio na segunda rodada do Brasileiro e o Havaí na terceira Dois jogos bem próximos um do outro Vamos ter aquela conversa de sempre, é o início de mais um campeonato O grande objetivo do Corinthians é ganhar a Libertadores Mas a gente não vai abandonar de jeito nenhum o brasileiro Uma vez que o time já foi vício ano passado E agora só a liderança, só a primeira posição interessa para esse time Timão está com o time 100% fisicamente, porém o Maicon está seta para baixo, cara Então bora colocar o cantijo e a gente começa nessa escalação Senhoras e senhores, bem-vindos à Arena Neoquímica Para começar o Brasileiro com o pé direito você tem que fortalecer assim como já vem, né mano Então espanca esse botão do like e bora bater os mil novamente para ter vídeo na sequência Hoje ainda, quem sabe, mas amanhã garantido Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E vire membro agora mesmo do canal e participe do nosso grupo do WhatsApp Conversando diretamente comigo e dando seus pitacos aí também No que a gente deve fazer na série e em outras séries futuras do canal Autoriza o árbitro, Gabi toca nela, começa o Brasileiro, vamos de pé direito Trabalha com o Guga, cantijo O Galo por enquanto só olha o Corinthians jogar, mano Mas a gente não criou nenhuma chance Domina, toca de letra o Roger Redes Aí o Gabi, tentou devolução, voltou com o Vina Solta, bomba, é a versão em dois tempos Lucas Veríssimo Já procura ali o Gabigol, dominou essa Tem o Patrick de Paula, ele volta no João Vitor Do João agora pro Patrick A Arana já se apresenta na ponta esquerda e ele dispara Vamos encarar, vamos então, mano Vamos lá, Arana, pra cima deles Marcação veio, ele deu Toque no Gabi, vai girar, Gabigol Bateu em cima, voltou o Roger Redes É, versão sensacional, mano E não tinha impedimento do nosso 99 É escanteio que o Arana bate de canhota Levantou, primeira trave, Yuri Alberto Defendeu, rebote O Everson tá trabalhando Segue a pressão corintiana A gente começando bem aí o brasileiro Bola esticada no Guga Olhou pra área, cruzou Bola no Roger Redes Defesa do Galo, afasta O Júnior Alonso tá com ela A gente pressiona a saída de bola O Galo sai de pé em pé Tem um lateral batido Vem na boa, olhou pra área Cruzamento, vai Roger Redes Mano, nosso gol não sai Corinthians amassando o Galo Mas eles vêm no contra-ataque Aí o Fábio Gomes Marcação dura O Veríssimo falhou ali no controle dela Rolou o chute Defendeu Vem rebote de novo No perigo Prepara o chute ali Guilherme Arana Recupera e vem contra Ataque pro Timão Aí o Roger Redes Cava ela no Gabi Do Gabi pro Júlio Alberto Vamos tocar Mano Era na direita Tem o domínio dela Vai limpar Limpou Na moral Tocou Fábio Gomes Espalmo Nosso goleiraço Sincerão com vocês O Roger Redes até jogou bem hoje Mas ele vem numa descendente inacreditável E eu vou fazer o seguinte, cara Vou meter o Yuri Alberto pra jogar de lá E eu vou colocar o William No lugar do Roger Redes Pra jogar aqui do lado direito O Vina a gente vai sacar também pelo cansaço Vou colocar o garoto Watson Que já tá com 77 Ih, cara Olha a falha Olha a falha do João Vitor Mano do céu Mano João Vitor É jogo, véi É campeonato brasileiro Não pode começar com o pé esquerdo Olha o que ele fez, moleque Ele ficou travado O Fábio Gomes ali O centroavante do Galo Dominou Tocou Passou Faz sim por ele Mas que bizarro foi esse lance Vai no corpo do atacante Dá uma trombada Mas não deixa ele fazer isso sozinho, mano Patrick de Paula rouba A bola ali no campo de defesa do Corinthians Vem contra-ataque Bola esticada no cantinho O William e o Gabi estão acompanhando Vamos ver Colé Rolou pro William Dominou Mateu O William Gol Do Corinthians É dele O craque O número 10 do time Não adianta Não importa Se ele estiver no banco Pelos 34 anos de idade Mas quando ele entra Tem a raça corintiana Tá na veia, moleque O William recebe Olha pra área Bate forte Num ângulo do Everson Essa não deu pra ele O jogo tá pra gente de novo Ademir Bola com o Zarate O Galo procura o meio Do nosso Da nossa marcação Olha aí, cara Encaixa a bola João Paulo Não pode dar esse espaço doido Aí não, cara Domina o João Vitor, hein Carrega o Corinthians Pra frente Adson e Gabi Gabi no William Não chegou O passe Vem o Corinthians Recupera Patrick de Paulo Gabi tá pedindo É bola com ele Calcanhar maroto No William Bateu Colocado Explode No travessão E Yuri Alberto Na mão do Everson Saiu errado O Galo Tem bola no Guga Olha o Corinthians Chegando Vamos Guga Esperou a passagem Do Cantijo Rolou ela pro meio É no Gabi Toca no Patrick Do Patrick no Yuri Devolveu pro Gabi Gol Laçou Gol Do Corinthians Explode A Neuquímica Arena O Geração Gamer Vai à loucura ali De fora do campo Invadiu até a torcida Incrível Vira, vira, vira Na Neuquímica Jogadaça do Timão Olha a tabela, irmão O Gabi saiu de frente Pro crime Ele marca o primeiro dele No brasileiro 2x1 pro Corinthians Esse time Vem pra ser campeão Rapá E acabou, hein Com invasão da torcida Aí no gramado Todo mundo Vai à loucura Eu espero que a gente Não sofra uma punição Aí por essa invasão Lá de fora O William sai Comemorando Eleito craque da partida Fez o gol do empate Meteu uma bola No travessão E o Gabi Fechou o segundo Já estamos pro segundo jogo É o quarto do nosso grupo Na Libertadores América Estamos com a escalação 100% titular O William é o nosso Amuleto secreto Aí pela idade Ele entra no segundo tempo Pra quem sabe Decidir Como fez aí no brasileiro Bola rolando E a vitória Garante a classificação Do Corinthians Com duas rodadas De antecedência Caraca, mano Aí não Aí vai ter que fazer a falta Deixa o chute Passa a direita Do João Paulo Gabigol Botou bola lá Na esquerda Com o Roger Guedes Deu um soco ali Parece um tapa No marcador Segue o lance O juiz não viu Bola enfiada no Vina Linha de fundo Vai pra cruzar Ficou marcado Devolve ela no Roger Não tem opção ali Pra virar, mano Então o Arana Olha pra área Cruza Fechado Quase, quase Yuri Alberto Johnny Duarte Cruzamento Fechado Também E o Caracas Responde na bola aérea E saindo pro jogo Guga Tapa de cobertura No Yuri Do Yuri No Gabi Já tem o Vina Passando O Gabi Esperou Tocou Vem bola Vina Roger Guedes Ela não chega pra ele Vai batendo Esquisito O Caracas Saiu de forma estranha O Corinthians Já retoma a posse de bola Com o João Vitor Vamos sair Que o primeiro tempo Já vai acabando Gabi Vamos Acha espaço Toca no Yuri Pra bater Ele rola no Vina Solta a pancada Em cima da marcação Outra bola Saída errada Do Caracas Eles não tem qualidade Ali no meio Mano Dá pra gente aproveitar Aqui o Gabi Aqui o Gabi segura Esperou Passada do Guga A bola é boa Olhou pra área Cruzamento No Roger Guedes Dominou Ficou difícil Dá um corte Toca Vina Vamos passar Arana Passa o caminhão Guilherme Arana Olhou Cruzou Roger Guedes Gol Do Corinthians Gol Do Corinthians Roger Guedes 1x0 Pra cima do Caracas A gente tentou Na direita Tentou No meio E tentou Na esquerda No cruzamento Perfeito Do Arana O Roger Guedes Desencanta E mano Vai tirando Um peso Ele está muito Ameaçado De se tornar Reserva Desse time Só tem um minuto De acréscimo Vamos tentar Mais uma ligação Direta Pra ter A última chance Do primeiro tempo E vai ter E vai ter Lateral Que o Guedes Vai cobrar No Arana Olha o espaço Que deram Guilherme Arana Olhou Cruzou No Gabi Tira a defesa Vem sobrando Michael Ele tem Um foguete Nesse pé É o seguinte O William Está sempre pedindo Vaga O Vina Não foi bem No primeiro tempo Vamos colocar O nosso camisa 10 Pra jogar No meio Dessa vez O Corinthians Já começa Na direita Com o Google Uma avenida O Caracas Marca muito mal Bola do William No Gabi Limpou Bateu Rede Rede Gol Do Corinthians Embrazado Esse Gabigol E o William Primeiro toque Nele Já foi uma assistência Mas vamos ser sinceros O Caracas É muito ruim Mano É muito ruim Mesmo Olha como o Guga Veio sozinho Até chegar Rente A grande área Falhou a defesa O Arana Vem voltando O Caracas Chegou E diminuiu Falha De marcação Com o Guilherme Arana Deixou a bola Passar Nas costas Vamos lá Vamos lá Yuri Que bola Do Yuri Alberto No Roger Guedes Outra falha De marcação Do Caracas No meio Era o tapa Para o Yuri Fazer o terceiro Vamos Vamos Patrick De Paula Tomou A bola Golaço É do Corinthians Gol De Patrick De Paula Falha de saída De bola Agora é do Caracas O Gabi Prensou E a bola Sobrou livre Para o Patrick E emendar Com o Torpedo Na canhota William Toca a bola Para o Maicon Do Maicon No Yuri Alberto Olha o Gabi Já viu o Yuri Passar Tentou o lançamento Vai chegar Chegou Goleiro Vem Adiantamos Demais 71 minutos De jogo Praticamente Liquidado Vamos dar uma chance Para o Cannon No lugar Do Roger Guedes Vamos colocar Outros jogadores Para jogar Também Tira o Patrick Entra o Duque Heróis Vamos sacar o Maicon Também Para mais uma vez O Vamos colocar Mais uma vez O Cantijo Para jogar Por ali E o William Vou botar ele No lugar Do Yuri Alberto E no meio Campo Vamos dar uma chance Para o garoto Matheus Araújo Primeira dele Com a camisa Do Corinthians Com a gente Treinando Lucas Veríssimo Bola no Cantijo O time do Corinthians Totalmente mudado Olha o garoto Matheus Araújo Já iniciou a jogada Voltou Keno Bota Para trabalhar O goleiro Do Caracas No escanteio O Cantijo Vem batendo De direita Bola no William Tentou subir A defesa Foi antes Sobra no Arana Dá para emendar Mas não quer Chutar Prefere no Gabi Do Gabi No Cantijo Enfiada de bola Sensacional Olha o golaço Vai pintar Inacreditável Bola no Caracas Bola no Travessão Gabigol De frente Para o crime No cruzamento Do William E o lateral Já é cobrado O Corinthians mudou Muito Mas segue Firme e forte Aí o garoto Matheus Araújo Sua primeira chance Bola enfiada No Arana Olhou Tocou Vai fazer Meu Deus O Caracas Se entregou Em campo Cara Está todo mundo Desmarcado Do Corinthians Escanteio Do Caracas Bola passou Sobrou Gabigol Ajudando a defesa E o chutão Vai sobrando Com o Caracas Enfiada de bola Ali não deu bom Para eles não A sobra é nossa Guilherme Arana Vamos inverter Ela lá no Veríssimo Boa bola Que bola Cantijo William Está sozinho Olha o quarto Gol do Corinthians Três contra três O William Corre 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 Chega Cruza Na boa Defendeu Defendeu de novo Agora a testadeira Do Keno Quantas cabeçadas A gente achou Ali na defesa Do Caracas E eles vêm Eles tentam descontar Vai acabando o jogo São cinco de acréscimo Aí o João Vitor Tenta mais uma ligação De ataque No Keno Ele domina e vai Domina e vai O Caracas Está entregue Na defesa É uma mãe Cruzamento Tocou Bola no Duque Heróis Vai experimentar Chute no meio Corinthians Jogando a base De música Depois da eliminação Dramática Na Copa do Brasil E olha o time Comemorando Estamos garantidos Nas oitavas De final 100% No nosso grupo Até agora Com quatro jogos Quatro vitórias Se liga aí como ficou O nosso grupo Até agora E classificado Provavelmente Em primeiro Já Praticamente Garantido Só o Deportes Que pode nos tirar Essa primeira posição Se vencer os dois jogos Se vencer os dois jogos E a gente perder os dois Estou passando rapidinho Para quem quiser conferir Os outros brasileiros Partida de agora É contra o Grêmio Que estreou no Brasileiro Vencendo também É um time que está vindo Da Série B E promete dar trabalho Arena do Grêmio Lotadaça Para encarar o Corinthians Vamos na fé Mano Seguindo a formação Para a gente entrosar o time Cada vez mais E aumentar o espírito De equipe Campas Bola no Elias Mano Nossa Overíssimo Bola na trave O rebote E vai E o Paulo Sensacional Bola enfiada ali Para o chute Travado No momento exato E vem o Corinthians O contra-ataque Aí Patrick de Paula Roger Guedes Gabi O Yuri Está passando O Roger também Bola do Roger Então Vamos Devolve Gabi Yuri Aparece o Roger Guedes Que está Belinha Marota Golaço Gol Do Corinthians Roger Guedes Roger Guedes Ele não quer virar A reserva Do nosso time Mete os segundos Ou em dois jogos Isso eu acho que não aconteceu Ainda na série Olha a tabela O trio ofensivo Do Corinthians Está de matar Mas aí o Grêmio Já chega Gabriel Teixeira Vamos tentar No corte Não deu Volta no Grêmio Voltava O Michael Já toma E manda Contra-ataque Para o Corinthians Bola é no Gabi Yuri Alberto Vai passando Roger está com ela Toca para o Vina Passou o Yuri Bola muito forçada Ele cavou a falta Vamos ganhar a falta Melhor cobrador É claro É o Michael Na batida Capricha que é gol Michael Não tem como errar Tu é fera Tu é fera demais Michael Gol Gol Do Corinthians 2 a 0 Na Arena do Grêmio A torcida Se cala Nesse momento Com esse golaço Bola baixinha Bola arrasante Ela sobe E cai De maneira absurda Goleiro nenhum Pega 2 a 0 O Michael Mais um De falta Com a camisa Do Corinthians Tem o Grêmio De novo com ela Cruzamento Elias Manuel Bola muito baixa Teve desvio No Veríssimo É escanteio Cobrança curta Aí o Rodrigo O Rodrigo Ferreira Rolou No Bob Sim Vai experimentar Comeu Mosca Perdeu Playboy Vamos de contra Ataque Yuri Yuri Alberto Vem botando Velocidade Tem o Roger Daqui Tem passagem Ali de boa Do Vina Mas foi muita força Erramos Completamente O passe O Grêmio Tá com o Campas Aí o Gabriel Teixeira Eles voltam bem Mais ofensivos Do que na primeira etapa O Campas Tem a sobra Soltou Uma bomba João Paulo Sensacional Tem contra Ataque Pro Timão Vina Adiantou demais O Kaique Já pega O Grêmio Desce Bola no Elias Manuel João Paulo De novo E o Patrick Vem pro contra Ataque Não encaixa Essa bola De saída Vamos lá De novo No João Paulo O jogo Começa a ficar Eletrizante A gente tá errando O passe Bobo Bob Sim Tentou passar Eram dois Corintianos Retomamos a bola E vamos Yuri Alberto Limpa ela No Vina Que toque Que toque São três O Patrick Passou Era no Patrick Mano Temos esse canteio Bora com o Maicon Ali Levantou No Roger Guedes Subiu Bob Sim Sobra no Arana Vem bomba Com desvio Vai entrar Parou ali A defesa Do Grêmio Sai Yuri Alberto Pressionando A saída de bola O Grêmio Dá uma segurada Sai jogando bem Aí o Campas Veríssimo em cima dele Diego Souza Sempre perigoso Desarmado Voltou no Campas João Paulo João Paulo é um monstro Para pegar Mas o Juizão Está parando A jogada O clima Pesa João Vitor E também O Diego Souza O Guga Chega ali Provoca também É uma falta De frente Frontal Para o Grêmio Vem bola Perigosa Vamos de manual No João Paulo Tentar defender Essa manualmente Batida Ah cara É complicado Uma bola curta Dessa Vai acabar O jogo Já deu tempo De acréscimo O Juizão Quer emoção Quer não Meu irmão 2x0 Pro Corinthians Melhor em campo Tá aí Mais do que merecido João Paulo Pegou Simplesmente Tudo Mano Esse jogo O Grêmio Realmente Merecia No mínimo Um empate 13 finalizações O Grêmio Absurdo 13 finalizações Os caras Tentaram de tudo Quanto é tipo Mas estamos Aí 100% E na liderança Já do brasileiro Pra encarar agora O Havaí A gente já tem 93 de espírito De equipe Mas eu vou sacar O Vina Que tá certa Pra baixo A gente começa Com o William E olha como cai O espírito Mano Vai pra 87 Deu química Arena Bola rolando Contra o Havaí Tem esse canteio Vamos bater curta Dessa vez O Guga tá ali Ele domina Devolve pro Michael Chega de primeira Rola no Arana Vem pancada Golaço Bebê Gol Do Corinthians Segue Lerna Arana O primeiro dele Na volta Com a camisa Do Timão Recebendo essa Boa bola Do Guga Que tocou pro Michael O Michael Aí sim Deu assistência O Arana Soltou a pancada De forma colocada Um chute forte E ao mesmo tempo Muito bem colocado Abre o William Bola enfiada no Yuri Alberto É pra chegar chutando Ficou sem ângulo Cruzou Teve desvio Quase mata o goleiro Do Havaí Esse canteio Dessa vez Vamos mandar Lá na área Bola segundo Pau Pro Gabigol Ele não é tão bom De cabeça Uma bola de muito longe Mas vocês estão ligados Quem tá batendo Vamos de Michael Na pancada Preparou Soltou A bomba Olha o goleiro Ele é um monstro Cobrando falta Serem o gol Antológico Do meio campo Mas segue o Corinthians Aí o William Vem descendo Já pediu bola O Roger Redes A gente forçou O passe O Copete chega Michael marcando Não dá espaço Bola ali no Galdezani Matheus Galdezani Comeu O Mosca perdeu Entregou a paçoca Pro William Ele vem dando velocidade Yuri Alberto Tá passando O Roger Também tem um Gabi Bola no Roger Redes Sensacional Para tudo Que tem falta No lance anterior Quase o segundo Do Corinthians Grande lançamento Do William Olha só moleque Mais uma de longe Pro Michael Segura goleirão Amarra as calças Que o Michael Vem na pancada Passa isso aqui Inacreditável Dominando o Havaí O placar Soltar 1x0 Apesar de todo O domínio Do Corinthians Na partida Sai de errado Tocamos errado Com o Aranha Aí o Galdezani Esticou Vai o William Tenta atirar Eduardo Oh 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 Defesa Oh defesa Uma sequência De erros O Havaí Empata Primeiro lance Deles No ataque William Tá com a posse De bola Já tem o Yuri Alberto É bola esticada Nele O Gabi Se apresenta Dominou Soltou A bomba Vai André Júnior Em dois tempos Guilherme Arana De novo Quem tá passando Roger Guedes Ficou ali Não se apresentou Pra dar opção Bola passa entre as pernas O marcador Ainda tem Corinthians Bola esticada Bola esticada No Guga Chegou Linha de fundo O Yuri Alberto Na trave Mas tava Marcada Aí o impedimento O Havaí Tá se engraçando Tá querendo A virada Olha aí Erraram Feio Ainda bem Deu contra-ataque Vai Gabigol Bola muito errada Pra ele Guilherme Arana Toma Agora tem Contra-ataque Corintiano O Arana Dispara O Roger Guedes Aparece Livre Vamos chegar Pro cruzamento Foi pra dentro Fez a finta O drible Da vaca Rolou pro meio Da área Tinha defesa Pra tirar 72 minutos Tá na hora De mexer A idade Pro William Tá pegando Ele tá muito Cansado Vamos colocar Ah mano O Vina Vamos com o Vina Nada Vamos com o garoto Adson dessa vez E lá no ataque Cara Eu vou tirar o Roger Guedes Vamos meter o Keno Tá seta pra cima E o Tocofilipe No lugar do Yuri Alberto A gente vai mexer Literalmente Mais uma falta Ranieri Tocou ali Pra dentro Vai sobrando Gabi Pega Tem contra-ateca Agora do Timão É bola no Patrick Se apresenta ali O Tocofilipe O Angolano Ele vem Ele vem Ele vem Ele traz Ele traz Ninguém marca Gabati Bati Forte Colocado Junto Caraca Mano Vai Vai deixando espaço Pra gente Vamos Vamos Corinthians Tocofilipe Já viu Gabigol Forçou o passe Deu bom Vamos proteger Distribui No Angolano Não acabou Corinthians Aí pro tudo Ou nada Faltam sete minutos Mais os acréscimos Seta pra cima Literalmente O Química Arena Nesse momento Apreensiva Torcida apoiando Sempre O time Tá em grande fase Mas a gente Tá perdendo Um Dois pontos Importantíssimos Aqui o Cortez Traz Tentou passar Entre dois Ah Passou Que isso Falha Desatento demais Olha só Não dá nem pra falar Vem rebote Tá valendo Tá valendo Tudo mano É gol do Havaí É gol do Havaí Olha aí Tem o Gabigol Esticando ela No Tocofilipe O Angolano Domina estranho Demais Mas tá com Domínio dela Vem trazendo Marcação Não morde O tapa é no Gabigol Olhou Bateu Explodiu na marcação Keno no alto Volta no Gabi Bate de novo Gabigol Gol Do Corinthians Gabigol Pra evitar Que o prejuízo Seja tão gigante Um pontinho A essa altura Tá melhor que nada Olha o Gabi aí Dois a dois No placar O Corinthians Não vence a primeira Mas segue invicto Três rodadas então Sete pontos Na quarta posição Tá tudo indefinido Olha a ponte preta Surpreendendo No início de temporada 100% até agora E os times Maus Bem maus Embaixo Flamengo Grêmio Fortaleza América Chape E o Santos Que ainda não conquistou Um pontinho Sequer Tamo junto Sempre Até o próximo vídeo Com muito mais emoção E a gente vai decidir Desse camisa 10 Continuem comentando Se vale ou não a pena Tentar o Arrascaeta Ou também tentar Aí mano O Coutinho Lembrando que a gente tem O William Tem o Vina Tem o garoto O Adson E até o Matheus Araújo Que a gente tá tentando emprestar